Fim de ano é quando aquelas receitinhas ficam mais especiais, né? E quem tem o dom de cozinhar bem, olha as mamães, as vovós que estão me acompanhando agora, quem faz aquela comida gostosa, tem aquela mão boa, acaba também tendo uma renda extra. Pode fazer a comidinha, pode vender, pode alavancar agora no final do ano, guardar uma graninha para o início de 2023, deixa de cozinhar só para a família, aproveita o seu talento aí e já começa a fazer para fora também. É o que muita gente, é o que muita gente que tem essa mãozinha boa, abençoada, está fazendo. E a gente vai acompanhar agora na reportagem, é te dar água na boca, vamos ver? Se transmitisse cheiro, certamente você estaria sentindo um aroma de oportunidade. É que para muita gente, esta época do ano é a chance de faturar um dinheiro extra com a venda de pratos para a ceia. Edivan se formou em gastronomia recentemente e está entre essas pessoas. Ele já costumava comercializar pratos para datas comemorativas, como aniversários. Pela primeira vez, resolveu anunciar os serviços para o Natal e gostou do resultado. Alguns clientes eu já tinha de outras datas e alguns também pela rede social, a gente faz divulgação pela rede social, linha de transmissão também que a gente tem, a gente vai divulgando e graças a Deus a gente tem tido um bom resultado. E quem pensa que ele vai descansar na última semana do ano se engana, as encomendas para o Réveillon já estão chegando. Com certeza, dá para levantar uma graninha extra, já pensando em 2023, fazer novos investimentos para outras datas comemorativas e outras coisas que a gente vem fazendo durante o ano. Cláudia também enxergou nas festas uma forma de engordar o orçamento. Para a chefe de cozinha, que também é proprietária de um restaurante, esta é uma oportunidade de garantir o 13º dos funcionários e ainda ter um dinheiro a mais em caixa para começar o ano novo. Foi pensando assim que a gente teve a ideia de começar a fazer, porque o dia a dia sempre é o mês do brasileiro mesmo, e aí no final do ano nós resolvemos fazer as ceias para que entrasse um dinheiro um pouco maior e a gente pudesse tanto ter um 13º para nós, como ajudar a pagar o 13º do funcionário. O cardápio das festas de fim de ano, criado pela Cláudia, é formado por cerca de 60 pratos, que vão desde as entradas até a sobremesa. E pelo jeito, toda essa variedade agradou em cheio os clientes. No Natal deste ano, ela recebeu cerca de 60 encomendas, o dobro do ano passado. E a expectativa é que o bom faturamento se repita também agora no ano novo. Esse Natal nos surpreendeu, tivemos que buscar reforço, por uma força tarefa, tivemos que encomendar mais carnes, porque o que a gente tinha encomendado não tinha dado. Então assim, foi muito bom, nos surpreendeu bastante. 2023 vai começar daquele jeito. Se Deus quiser, força total e naquele pique. Naquele pique, é claro que a gente agradece. Quem prova umas delícias dessa? É um franguinho, é um peru? O que é, gente? Olha que delícia que o chefe Edivan está preparando. Será que ele trouxe? É o quê? Um lombo? É um pernil. Ai, que delícia, um pernil. Eu estou entendendo, né? Vocês viram, né? Achei que era um peru. É um pernil. Olha, todo recheado. Gente, eu estou aqui salivando. Olha, me deu água na boca. Não deu? Olha! Hum, nosso DJ. Hum, que delícia. E olha, a Cláudia também que preparou essas delícias. A farofinha. Você sabe que eu estou comendo. Ontem, eu almocei e jantei o resto do Natal. E acho que vai ser a semana toda, né? Porque a gente prepara aquela comida toda, aquela variedade, né? Dá para a família almoçar e jantar no resto da semana toda. Que delícia. Que bom. Vamos começar o ano aí com o bolso mais gordinho de dinheiro. E a gente aqui vai começar mais gordinho também, né? Comendo tanto? Ontem eu estava vendo um vídeo na internet de um urso panda rolando. E aí, era um meme, gente. Olha, eu chegando em 2023, rolando de tão gordinho. Que bom. Parabéns aí para eles. Que vocês tenham ainda mais encomendas agora no ano novo, né? Porque é muito prático também para quem não tem tempo. Quem trabalha, assim como eu, né? Muita gente. As mães, né? De famílias, né? Os pais, porque trabalham o dia todo em outros trabalhos. Não dá para preparar uma ceia, uma comida caseira, gostosa como essa. Então, para a gente é muito bem-vindo. Porque você vai lá e encomenda por um preço acessível. É muito interessante. Tudo está prontinho, está gostoso. E olha, quando você vê a pessoa preparando com todo amor e com todo carinho. É claro que faz a diferença, né? Por isso que o retorno é garantido. Mais e mais sucesso aí para vocês. Agora me deu fome, hein? Como que a gente segue aqui no Balanço Geral? Com essa fome toda? 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 Tchau, tchau.